Fala galera Geek, eu me chamo Bia. E eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês o mais novo som do Crono, que é Kaiju número 8. Esse daqui é um anime que tá saindo agora. Ah, é? É. Eu pensei que tivesse a ver com aquele Monstroverse, não sei o que, do Kid Kong. Mas é de monstro, é de monstro, é de monstro. Aí acho que a galera curte essa parada de Kaiju, e aí tá se destacando. Eu acho, tá galera? Pode ser ganado, mas eu acho que é um anime que tá saindo agora, que a galera tá curtindo bastante. E aí eu acho que Kafka deve ser o nome do Prota. Eu acho, eu acho. A gente não sabe de nada desse anime, desse universo, desse mangá, de nada. A gente vai, é o nosso primeiro contato. É o primeiro contato, tá? É o primeiro contato de tudo, vai ser através da música do Crono, e a gente sempre fala que o Crono, meu amigo, ele arrasa em todas as letras, porque esse cara é brabo. Então, mano, vamos conferir pra entender como é esse universo. Bora. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, deixa o like, que ajuda muito a nos acompanhar na Twitch, que tem like todo dia às 18h. Partiu pro react. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Cara, bora nóis, né, mano? Nóis. Caraca, é um jornal? Caraca, é um jornal? Caraca, é um jornal? Caraca, é um jornal? Nossa! Putz! Olha ela aqui Massa, massa Olha isso! Nossa! Que da hora! 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 Nossa! Que da hora! Já me ganhou! Arraso Número 8 Caraca, mano É isso, velho Tem outro Meu Deus Número 9 Eu prometo que eu vou te matar A morte de alguém importante Me fez questionar se eu sou forte E mesmo que seja, não é o bastante Pra eu ganhar do número 9 Não posso me abalar Eu só vou olhar para frente Pra quando eu te encontrar Que eu não fraquejar novamente Sente e serve Todo meu poder latente Entende Que sempre Devo buscar ser melhor Ser digno de estar com ela Eu não quero ser só mais um Vou lutar como um humano Com a força de Okazô Caraca, velho Caraca, mano Caraca, é mais um arraso aí Mano, eu tô arrepiado, cara Que é isso, mano Crono Crono Cara, parabéns, mano Mano Entenda, você é o melhor Cara, não dá, mano Não dá, mano Não dá, mano Arrepiado, velho Arrepiado do começo até o final Cara, do mesmo jeito Eu senti vontade de elogiar tanto o beat na música do Dio Que eu acho que eu esqueci Mas esse daqui eu não vou esquecer Mano, que beat Que instrumental da hora Principalmente quando vai para o refrão Metamorfose Metamorfose Mano, dá vontade de dançar Esse negócio, cara É o Kaju número 8 Sei nem quem é E já gosto desse cap Mano, caraca, velho Eu Eu Não, velho Desculpa Eu vou assistir Crono Me hypou do nível Eu vou assistir o anime Quando eu tiver mais o anime Eu vou para o mangá Porque, cara, esse aqui é tipo de anime E de protagonismo que eu gosto muito Principalmente nessa parte aqui da letra do Crono Que ele colocou que, mano Ninguém pode saber quem eu sou Mas a minha identidade Identidade, né Porque ele é um Kaju Não importa se eu coloco a vida de outra pessoa em perigo Então eu vou Nossa senhora, é isso É, vou salvar Porque a minha vida está de perigo Isso, mano É isso, cara É isso Isso que eu gosto de protagonismo De Shonen Eu não sei se é Shonen, mas eu acho que é Cara, incrível Essa daqui Direto Playlist direto Meu amigo Desde que Manabia é prova, tá Desde que a gente reajou a música do Dio Eu escuto Pelo menos Uma vez Todo dia Essa aqui vai ser a próxima E antes da do Dio Era a do Joey Que a gente sabe cantar Mano Velho, faz parte do nosso dia a dia Isso, isso A gente canta junto A música do Joey Mano, o Crono Mano, é só hit, ó Mano, é só hit É o dono da nossa playlist É, isso, cara A gente gosta demais Exatamente Mano, já deixa aí nos comentários Se você assistiu Se você Mano, não é possível que você não tenha Adorado essa música Não é possível, cara Porque a gente que não conheceu a obra Gostou demais Mas eu acho que os fãs Mas quem é fã Né Nossa, eu acho que vão Hypar muito, mano Já deixa aí nos comentários Tá Sua experiência referente A essa obra Do anime Se saiu Se não saiu Deixa aí nos comentários Show demais, galera É isso Estamos ficando por agora E até a próxima Tchau 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 Tchau